Acorda, acorda, meus netos ainda velho é curador Aí eu tava dormindo, o januário me acordou Acorda, acorda, meus netos, seja velho é curador Acorda, acorda, meus netos, seja velho é curador E eu tava dormindo, o januário me acordou Acorda, acorda, meus netos, seja velho é curador Acorda, acorda, meus netos, seja velho é curador A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Tchau, tchau Tchau, tchau